Finalmente hoje tomam posse os deputados estaduais aqui em São Paulo, em áudio e vídeo, Nicole Fusco. Os 94 deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado tomam posse hoje na Assembleia Legislativa do Estado. A cerimônia está marcada para começar às 3 horas da tarde no plenário Juscelino Kubitschek, aqui no Palácio 9 de Julho. Depois haverá a eleição do presidente da casa e dos 8 cargos da mesa diretora. Janaína Pascoal, do PSL, está entre os 5 candidatos à presidência da Lespe. A bancada do partido se tornou a maior da casa, com 15 deputados. Em entrevista ao jornal Jovem Pan Agora, ela voltou a criticar o acordo entre PSDB e PT pela presidência da Assembleia. Os deputados com os quais eu converso, dos mais diversos partidos, eles concordam com o meu diagnóstico. Eles falam, doutora, a senhora tem razão, mas eu não vou votar na senhora. Eu falei, mas escuta, se eu tenho razão, por que é que não vai votar? Porque aqui não funciona assim. Eu falei, funciona como? Funciona assim, o partido decide e a gente tem que cumprir. Então muitos mostram desconforto com a determinação partidária. E não é bem uma determinação da liderança dentro da casa, é uma determinação que vem de cima. Isso, isso, isso. E muitos estão votando no candidato, que é o atual presidente, de maneira, assim, a contragosto mesmo. Eles falam isso, mas eles vão votar. Para o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, essa nova legislatura representa um desafio. A nova legislatura, ela é mais conservadora, ela é mais atrasada do ponto de vista comportamental, é mais homofóbica, mais racista, mais machista. Ela tem uma bancada da bala que foi ampliada, uma bancada evangélica muito forte. Então ela piorou. E também, essas bancadas todas que eu citei, elas defendem, há um consenso entre elas em torno do ajuste fiscal, em torno das privatizações, em torno das reformas, como a reforma da Previdência. O deputado delegado Olindo Pepe, por sua vez, diz que a mudança é positiva. É completamente diferente, será hoje, a Assembleia Legislativa de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo terá uma postura diferente, visto que a mudança foi muito grande, e o governo de São Paulo vai ter que, hoje, conversar muito com a Assembleia Legislativa para poder aprovar os seus projetos. Não como antigamente, que tudo que ia para lá era aprovado imediatamente. A Alesp é a casa legislativa mais cara do país. Foram disponibilizados um bilhão e trezentos milhões de reais para custear a casa, que conta com mais de três mil e quinhentos funcionários. Ela também é a última a iniciar a nova legislatura. Enquanto os novos parlamentares não assumem, os antigos, que ainda estão trabalhando, se manifestaram de forma favorável para mudar essa regra. Na última terça-feira, os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentaram a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, 1 de 2019. O texto, que ainda está em tramitação, diz que, a partir do próximo pleito, os deputados devem assumir o cargo no dia 1º de fevereiro. É, mas tem uma questão, professor Vila, sobre essa história da posse. Ontem os parlamentares decidiram antecipar a posse na Alesp para o dia 1º de fevereiro, mas tem um item lá que diz que essa medida só começa a valer daqui a oito anos. Então, para que que toma uma decisão como essa? Agora, a nova Assembleia vai mudar isso, né? É, é uma questão complicada, porque a Constituição Federal, ela fala em mandato de quatro anos. Se você diz que a posse da próxima legislatura vai ser 1º de fevereiro, você está dizendo que o mandato é de três anos, dez meses e quinze dias, aproximadamente. Então, pode parecer uma coisa banal, não sei quem nos acompanha se deu para entender, mas você está diminuindo o mandato dos parlamentares paulistas que estão assumindo agora. Eu sei que isso não tem grande relevância, mas tem um problema que bate com a Constituição. Então, um deles pode entrar e dizer, olha, inconstitucional, isso é derrubado. Então, é necessário ter uma compatibilização com o que diz a Constituição, tendo que encontrar uma saída legal na Assembleia Legislativa de São Paulo em relação a isso. Eu não sei qual. Uma delas seria que uma decisão de todos os parlamentares, da legislatura, etc., tal, que essa legislatura, excepcionalmente, teria três anos, dez meses, quinze dias, tendo em vista, aí vem toda a justificativa e tal. Não tem isso, porque realmente é um absurdo começar dia 15 de março, quando o Congresso Nacional abre, se instala no dia 1º de fevereiro, as novas legislaturas. Isso tem a ver com a Assembleia Constituinte, porque a Assembleia Nacional Constituinte, depois da promulgação da Constituição Nacional, em 5 de outubro de 88, ao mesmo tempo, já tinha desenvolvimento de trabalhos nas Constituintes Estaduais, né, de que foram promulgadas a posteriori as Constituintes Estaduais, porque cada unidade da federação, tem 27 no Brasil, tem a sua Constituição. Então, é necessário esses acertos. Então, essa é para ficar na questão legal. Agora, o que mais interessa, os gastos da Assembleia. A gente ouve falar com uma facilidade, em fortunas, a Assembleia Estadual, de acordo com a informação da reportagem, tem um orçamento anual de 1 bilhão e 300 milhões de reais. É inaceitável. É inaceitável pra quê? Pra nada. Mais de 3 mil funcionários. O número de assessores por parlamentares é enorme. Tem parlamentares que não sabem o nome de todos os assessores. É um negocinho absurdo e tal. Então, isso tem que ser resolvido por esses parlamentares. E aí, não tem nenhum problema de ordem legal. É questão ética. É possível enfrentar e diminuir esse orçamento. Agora, precisa ver se o parlamentar que você votou e que foi eleito, ele se compromete, por exemplo, em cortar o número de assessores em metade, em um terço. Cada deputado tem direito a 35 assessores. Então, se ele tivesse 10, vão ser bastante... Já não seria mais que o suficiente. Então, mais... Ele podia cortar, então, e ficar com um terço dos parlamentares. Uma outra coisa, e mais importante até, aí já na esfera política, é a questão da Assembleia cumprir suas atribuições. Ela tem de fiscalizar o executivo, tem a parte de produzir uma legislação, tem de controlar os gastos, tem de criar CPIs, né? Que não são criadas há milênios. CPIs independentes mesmo, aquelas de verdade. A Assembleia está há mais de três décadas. Não é só há três décadas. Se fosse puxar o fio da história, olha, desde a redemocratização, a Assembleia é medíocre. Durante o regime militar, era medíocre. Vai puxando o fio. Essa Assembleia, ela teve vida mesmo entre 1947 e 1964, 65. Então, foi cerca de 20 anos, aproximadamente, em que ela teve vida mesmo de Assembleia, de debates, tal. Depois, tem mais de meio século, que é uma modorra. Vamos esperar que essa legislatura melhore. Agora, uma última observação. Melhorar não no sentido da agressão, do xingamento, que vai ter incidentes como esse. Eu já sei, porque eu conheço umas peças que foram eleitas. Tem cada pecinha, que vocês não imaginam, cada figurinha carimbada, como se diria no longínquo passado. Então, para lembrar esses que eficiência parlamentar, combatividade, não é agressão, xingamentos, não é nada disso. É defender ideias até o fim, é verdade. De forma dura, mas ideias. Porque tem uma turma aí que foi eleita ou reeleita, que é de nível baixíssimo.